Os moradores da linha 168 lá do norte no município de Rolim de Moura sofrem com péssimas condições nas estradas e bueiros que estão quase interditando a linha. A fase chuvosa faz com que a situação só piore, já que não há acascalhamento e manutenção na linha há um bom tempo. Teve até reunião aqui, né, essa semana atrasada, teve a reunião aqui, mas de nada é feito. Infelizmente, não adianta. O povo já está cansado dessa situação, das outras, você viu os pontos críticos aí para baixo, aqui para cima também tem bastante ponto crítico, então é difícil. Esse ano eles vêm buscar voto, né, até inclusive já teve uma reunião de futuros candidatos, né, já teve a reunião. E eu não sei o que foi tratado nessa reunião, mas eu acredito que é o problema dessa estrada, né, e eu acredito que vai vir outros pré-candidatos, né, porque é época de política e eles aparecem, né, mas nessa época, que é época de socorrer o pessoal daqui, os alunos, fica nessa situação. Os alunos são obrigados a desembarcar do ônibus, pois o risco do local realmente é grande. Além dos passageiros da linha que precisam ir à cidade também se arriscarem. Quase impossível, né, principalmente o ônibus dos alunos, né, que passa todos os dias, né, três, quatro vezes por dia, né, que é o horário de aula. E também o ônibus da linha, né, quem não tem veículo próprio tem que ir com o caminhão da linha. Então, o leiteiro também tem problema, porque você vê que está um espaço muito pequeno aqui, né, então é muito difícil mesmo o acesso aqui. Quando chove, então, fica quase impossível passar. Esse é o local onde tem a maior dificuldade de acesso aqui pelos moradores da linha 168. A chuva está logo ali e de agora em diante, enquanto não fizer um bom tempo de sol, os moradores novamente ficarão impedidos de estar passando por esse local. E o mais interessante é que os moradores estão cansados das promessas políticas que sempre recebem e poucos são feitas aqui na linha 168. E o senhor vem cobrando de tudo quanto é vereador que vem aqui, tudo quanto é puxar saco, vem cobrando e ele diz, não, nós vamos arrumar, nós vamos arrumar. Não, senhor, vamos marcar aqui. Eu vou levar aqui anotado. Segunda-feira nós temos na câmara. Acho que ele pegou o bilhete, acho que tem um cigarrinho e pitou. Sumiu e ele esqueceu da mente. Era para ter ido na rua hoje, não foi, porque eu imaginei que tinha chovido lá para cima, não choveu e eu estou indo amanhã, não sei o que eu vou arrumar naquela toleira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho